Eu estou indo para o mar para tentar fazer um xixi Eu vou ir nessa praia Nós temos uma vizinha aqui no mar Essa cara do parque Eu não entendo, mas é para a gente esperar A WAN Será que eu vougar o brilho? Eu vou pegar o brilho Eu vou deixar bem Eu vou tirar o brilho A bola A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui é o centro Verônica,iedzieć Bratil Trumpt Com a visita da nossa praia, tem o Gazibo, curioso, a gente já sabe o que é isso. Gazibo, parque. Nossos últimos minutos aqui em Aruba. Descansando no final da tarde. 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 Descansando no final da tarde.